Que criança nunca sonhou em ganhar um presente do Papai Noel? Um menino de Minas Gerais está confiante. Ele pediu uma cama para não ter que dividir mais o espaço com os irmãos nem com a mãe. A campanha Papai Noel dos Correios já começou. E você pode adotar as cartas e presentear as crianças. De norte a sul do país, as cartinhas para o Papai Noel começam a chegar aos Correios. Em Belo Horizonte, já são 33 mil correspondências à espera de voluntários. O espírito solidário do mineiro, ele, nesta época de Natal, ele brilha muito. E vamos conseguir atender todas as crianças que nos escreveram. De todas as cartas, uma chamou a atenção. Foi escrita por um menino de seis anos. Nessa idade, o sonho de toda criança é ganhar um brinquedo. Mas a que mora aqui nesta casa fez um pedido inusitado. Pela dificuldade de acesso, a gente logo percebe que é uma família humilde. Com poucos recursos econômicos. Vamos conhecer melhor essa história? Quem aqui escreveu a carta para o Papai Noel? Quem foi? Foi você! Como você chama? Iago. Prazer, Iago. Tudo bem? Aham. Você mora aqui com esse tanto de gente? Sim. Iago é o caçula de 22 filhos. O desejo dele é dormir melhor. Eu gosto muito de cama nova. Hoje, o menino divide a cama com a mãe. Grávida, mais uma vez, de nove meses. Não é bom dormir com sua mãe, não? Não. Por quê? Machuca o neném. Na inocência de criança, Iago já imagina por onde Papai Noel chegaria com um presente. É por ali, ó. Da varanda. Aí. Vamos lá me mostrar. Vamos lá. Traz a minha cama por aqui. Tira isso dali. Iago também já escolheu um lugar pra cama. A minha cama nova pode ficar aqui, ó. Aqui no lugar desse armário? Uhum. O menino escreveu a cartinha na creche onde passa parte do dia. Os pais sempre adiavam o pedido do filho. Meu filho, aguenta a mão até no fim do mês que o pai estiver recebendo, o pai vai te dar. Aí sempre, às vezes, não dá pra gente concluir tudo aquilo que o filho quer. A casa vai continuar com dois cômodos, mas com uma cama nova pra uma criança poder ter todos os sonhos. Papai Noel não esqueça a minha cama. Tchau. Tchau. Tchau.